Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, prontos para mais um Paranauê? E aí, então vem comigo. Ah, caiu de paraquedas? Mas também está se preparando para o CFSA ou para a EAM? Ou para qualquer outro concurso? Comente aqui embaixo, tá? Hashtag, me preparando para... E aí eu vou colocar questão para a sua prova, para a gente debater e cada vez você aprender mais física comigo. Tranquilinho? Eu quero ajudar você a passar no seu concurso. Eu quero ajudar você a gabaritar a sua prova. E aí, se você gostar, não esqueça de colocar o like, gostei, ou então não gostei, comente aqui o que você gostou, o que você não gostou. Veja na descrição como entrar em contato comigo, através do WhatsApp, através do Direct, mas vem interagir, vem entrar em contato. Fechado? E para continuar recebendo o Bisu, continuar recebendo os Paranauês, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tranquilinho? Está comigo até o final? Eu também estou contigo até o final da sua preparação. Olha essa questão aqui, tá? Sobre choques mecânicos. Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber sobre impulso, quantidade de movimento e entender como é que acontece esse choque, essa conservação de quantidade de movimento. A partir daí, eu consigo resolver essa questão. Mas, calma, vem aqui. Uma massa grudenta de 80 gramas é lançada contra um bloco em repouso, sobre um plano horizontal sem atrito, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, observe aqui. A massa grudenta foi jogada onde eu tinha um bloco, num plano horizontal sem atrito, em repouso, e ela foi jogada a 2 metros por segundo. A massa dela, 80 gramas. Neste tipo de questão, eu preciso muito primeiro orientar a minha trajetória, porque a partir da orientação da trajetória é que eu posso colocar se a velocidade é positiva ou negativa. Fechado? Então, vamos lá. Sabendo-se que, após o choque, a massa gruda-se no bloco e que o sistema adquire uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Então, aqui agora não é mais a massa, é a massa mais bloco. Eles estão numa velocidade de 0,8 metros por segundo. Conclui-se que a massa do bloco é, então a massa do bloco, a massa N, vale quanto? E aí, o que você tem que saber? Que a quantidade de movimento se conserva, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, após o choque. O que é a quantidade de movimento antes? É aqui, ó, massa vezes velocidade. Então, eu vou calcular massa vezes essa velocidade. Só que a massa aqui está em grama, e para eu jogar na fórmula, eu preciso passá-la para quilograma. Então, é só você andar três casas para a esquerda, vai ser 0,08 quilogramas. Tá? Eu sei que é assim que você vai escrever, então eu vou deixar desse jeito. Mas você poderia também colocar em notação científica. Mas vou deixar aqui, tá? Então, a massa vezes velocidade, 0,08 vezes 2. Mais, agora, a massa vezes a velocidade do bloco também, tá? É a massa vezes velocidade da massa e do bloco, porque é a quantidade de movimento antes. Massa do bloco, emisão, velocidade, 0. Calculei aqui a quantidade de movimento antes do choque. Depois do choque, grudou. Como é que vai ficar aqui? Como está junto, então é a massa total. Então, a massa total vai ser a massa de 0,08, mais a massa do bloco, o emisão. Porque agora, com que está juntos, então é a massa total que eu coloco. Vezes a velocidade. Por que vai a velocidade do conjunto? 0,8 metros por segundo. Tá? Isso aqui que é importante. É isso aqui que não pode sair do teu foco. Então, agora, duas vezes 0,08 vai dar 0,16. Emisão vezes 0, dá 0. Isso vai ser igual a 0,08, mais emisão, que é o somatório das massas, vezes 0,8, que é a velocidade. Atenção! Eu sei que agora você fica muito tentado a querer fazer a distributiva, mas você vai se enrolar. Então, olha o visual aqui. que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, 0,16 dividido por 0,8 é igual a 0,08 mais m. E aí você não precisou fazer a distributiva. Outro cuidado! É 0,16 dividido por 0,8. Cuidado para não fazer essa conta e colocar 2, hein? Não é isso, não. Vou multiplicar por cima 100 e embaixo também por 100, tá? Em cima e embaixo multiplicando por 100. Então, aqui vão dar duas casas. Vai ser 16 dividido por 80. É igual a 0,08 mais m. 16 e 80 dá para simplificar por 16. Dá 1, dá 5. Então, a fração ficou 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 0,2, que é igual a 0,08 mais m. Pega o 0,08, que agora está com sinal positivo, passa para lá, fica negativo. Não é isso? Então, deixa eu passar para cá, então. Ele vai passar para lá, eu passo para cá. Então, vai ficar 0,2 menos 0,08 igual a m. O que é 0,2 menos 0,08? Isso vai dar 0,12, que é igual a m. Logo, a massa é igual a 0,12. Como a massa no sistema internacional é em quilograma? Quilograma. Como ele quer a resposta em grama, é só passar para grama. Então, isso aqui vai dar 120 gramas. Resposta letra D. E aí, galera? Tranquilinho? Molezinha? Ficou comigo até o final? Então, não esqueça de entrar em contato pelo WhatsApp e pelo direct. Mas lembre-se, estou com você até o final da sua preparação. Vamos gabaritar? Mac! 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 Obrigado.